A gente vai um pouquinho além do futebol antes de encerrar o Tarobá Esporte de hoje. Temos informações dos times da nossa região que jogam com a bola oval. No futebol americano, o Norte Paraná, time que tem sede em Cambé, disputa a segunda partida do Campeonato Paranaense. O jogo vai ser hoje à tarde em Irati contra o Unicentro Knights. O Norte Paraná perdeu na estreia, tenta então a reabilitação. Aqui em Londrina, quem disputa mais um amistoso de pré-temporada é o Pé Vermelho Rugby. O desafio de hoje vai ser às 3 horas da tarde lá no Aterro do Lago Gapó. O jogo é contra o time dos Templários que disputa a segunda divisão do Rugby Paulista. Este vai ser o terceiro amistoso do Pé Vermelho que venceu os outros dois jogos disputados contra Bauru, lá no interior de São Paulo e também contra o Apucarana, também aqui no Aterro do Lago.